Em Natal, no Rio Grande do Norte, moradores protestam por terem de sair de casa para dar lugar às obras da Copa do Mundo. Eles afirmam que não foram ouvidos pelo poder público. Este é o tema do nosso Outro Olhar de hoje. O vídeo foi produzido por Silara Silvério, Udiana Paiva e Larissa Moura. 22 de novembro de 2010. Foi quando nós recebemos essa fraca, ou essa carta, dizendo que a nossa casa estava na área de desapropriação. E pedindo a nossa colaboração para que compreendesse a possibilidade da prefeitura sobre o serviço de mobilização da Copa de 2014. Nós não fomos procurados para nenhum comentário desse movimento de desapropriação. A gente se organizou e criamos essa associação. Então a gente tem reunido com frequência para passar as informações que a gente vê pelo jornal, porque nem todo mundo tem acesso ao jornal, e a gente reúne para reforçar que a melhor situação para Natal é o projeto alternativo. A gente pede a compreensão dos moradores para que se mobilize, que esteja atento, que é um direito dele reivindicar melhoria para a cidade, mas também é um direito dele de reivindicar os direitos pessoais dele. A gente é a favor da Copa, mas queremos a melhoria também para todos os moradores.